Estação TJ informa. Desde a sua criação, no mês de abril de 2019, a Câmara Setorial Temática visa promover políticas públicas destinadas ao combate à violência doméstica e à efetivação dos direitos às mulheres em Mato Grosso. A décima reunião, em 15 de setembro, no gabinete da desembargadora Maria Rotides Knaip, pode identificar novos ajustes para o planejamento estratégico de ações. E a gente verifica ainda a necessidade de adequações do planejamento. Mas o importante é que a temática que nós discutimos não se perca e que os nossos objetivos e metas não deixem de ser cumpridos. O Centro Pastoral de Imigrantes já acolheu mais de 200 pessoas em Mato Grosso. E o número de mulheres sozinhas e gestantes é preocupante. A coordenadora da instituição filantrópica, Eliana Vitaliano, durante a reunião, sugeriu uma das situações em que a Câmara poderá atuar. Mulheres que nesta travessia também sofrem violência de diversas espécies. Então a importância da Câmara trazer essa segurança para todas as mulheres e também ver essa questão da transversalidade. Ao término da reunião, os integrantes da Câmara Setorial estabeleceram audiência pública no dia 20 de setembro em Cáceres, 26 Rondonópolis e 30 de setembro em Barra do Garças. No mês de outubro, dia 11, em Tangará da Serra, dia 18, Sinop e 31 de outubro em Várzea Grande. Participaram da reunião a delegada Jorzilete Magalhães Crivelleto e a representante da UAB, Clarissa Lopes. Da Estação TJ, Helene Coimbra.